Bem-vindos a Camelot, e hoje eu tô aqui com o Bruno Pozzi do canal, deixa eu ler de novo o nome do seu canal. Chuyla Zink. Isso, Chuyla Zink. É uma piada interna que vai ser complicado explicar um dia, viu cara, mas tudo bem. Ah, então, Bruno, o que vocês estão fazendo lá no canal? Conta pra gente. Cara, a gente é um canal novo, e apesar do grupo ser bastante antigo, e a gente tá fazendo a campanha do Mestre que usava na Latotepe pra Caulfo Cthulhu, que é uma, é considerada uma das melhores campanhas de RPG, ponto, tá? E ela é bastante difícil, tanto pra player quanto pra mestre. Eu resolvi mestrar, e tamo apanhando e tamo aprendendo, mas é legal, cara, é legal. Já foram, já foram 20, 21 episódios, e foi um capítulo, a gente não faz sessões tão longas, né, faz sessão de duas horas, duas horas e meia, e tá, tá longe ainda de acabar, tá longe ainda de acabar. Nossa, que legal, é tipo um Undermontain aí, do Caulfo Cthulhu. É, é, ele é um sandbox, né, assim, que é um jogo aberto, né, então, por exemplo, eles estão no primeiro capítulo que a gente gravou, tem um prelúdio que a gente não filmou, que faz um ano atrás, mais ou menos, que a gente fez, foi antes de decidir começar a filmar, as próximas, os próximos capítulos a gente vai filmar também, e quem define pra onde vai, o que que vai acontecer agora, são os jogadores, que podem ir pra qualquer canto do mundo, na verdade. Que massa, que legal, curti. Então, pessoal, tô trazendo o Bruno aqui, pra ajudar a entender algumas regras do chamado de Cthulhu, que saiu a sétima edição agora, né, no Brasil, agora, ano passado, né, que foi entregue no Brasil, eu joguei algumas vezes, eu mestrei algumas vezes, porém, eu ainda não domino todas as regras do jogo, então o Bruno vai me ajudar a esclarecer alguma dessas regras. Meio, meio, mas vamos tentar. Então, assim, pro pessoal que tá, que quer aprender, ou que tá aprendendo o sistema, acho que é muito fácil essa pessoa fazer a criação do personagem, né, criando o personagem ele já vai ter uma ideia, o chamado de Cthulhu não é um sistema de RPG épico, igual, sei lá, Dungeons & Dragons, Pathfinder, os personagens não são heróicos e cheios de poderes, são humanos, investigadores, que tão ali, é, desbravando os mitos de Cthulhu e de que, eventualmente, eles vão se deparar com esses horrores que acontecem aí. Então, quando você cria o personagem, você vê que o sistema é simples, né, quem veio do storytelling, do lobisomem e vampiro, vai entender um pouco mais, né, a questão de perícias, atributos físicos e mentais. Isso, assim, a diferença que eu vejo, pra quem tem a base no D&D, é que tem aqueles, são sistemas que você avança por nível, né, igual o D&D, né, que você vai ficando mais forte à medida que você avança de nível, e tem sistemas como o Cthulhu, que são skill base, né, que são baseados em perícia, né, onde você não vai ficando necessariamente mais forte, você vai avançando nas coisas que você sabe mexer. Então, você aprende a brigar um pouquinho melhor, aprende um pouquinho mais sobre pesquisa, mas você não vai ficando necessariamente muito mais poderoso, né, o Cthulhu, tudo tem até, você vai em fórum, sempre vai ter alguém que tá começando a jogar e fala, nossa, mas meu atributo não sobe nunca, meu hit point não sobe nunca, essencialmente não, né, então, e Cthulhu, tudo normalmente é a ladeira abaixo, não é a ladeira cima, né, ao invés de você melhorar, você vai, às vezes, piorando, tem essa questão aí. O lance de campanha é um negócio que eu precisava explorar, porque eu só joguei partidas de únicas, né, então, assim, onde você cria o seu personagem já desapegado, porque você sabe que ou ele vai ficar demente, ou ele vai morrer, de alguma forma, então você se desapega do personagem, você não cria vínculo com ele. Isso, eu, pro Mestres, como é uma campanha muito longa, eu também acho que não é, e como tá sendo filmado, eu não achei extremamente interessante ficar renovando a mesa toda hora, né, você quer que o jogador se importe com o teu personagem e com que as pessoas que estão assistiram também. Então, eu adaptei um pouquinho com algumas regras do Pulpo Cthulhu, que eu não sei se você teve oportunidade de conhecer, que é um suplemento do Cthulhu, onde você usa algumas regras um pouquinho mais heróicas, assim, indo um pouquinho mais pra Indiana Jones, sabe, sai um pouco do terror absoluto e vai pra um pouco daquela coisa de aventura de 1950, tá? Eu não uso todas as regras, isso é uma coisa que bastante gente que Mestra Mesks faz pra diminuir um pouco a letalidade. Eu uso algumas regras de sorte, que depois, se você quiser, eu te falo mais ou menos como elas funcionam, que você consegue expandir um pouco no uso da sorte e aumentar um pouquinho os pontos de vida dos personagens, pra que não morra a gente toda a sessão, porque senão você também não tem uma continuidade bacana na história, sabe? É, porque eu joguei aquele que veio junto, um dos suplementos que veio junto, veio Aventura Sombras, que era Luz na Escuridão, que enfrenta um ser de luz. Certo. E assim, o bicho é muito forte. Isso, esses one shots, essas histórias isoladas, são feitas pra isso também, né? Eu acho que a graça daí é você ver até onde você vai e você tem que mudar o jeito que você pensa no jogo, né? Monstro normalmente não é pra ser derrotado, né? O monstro é pra você fugir ou pelo menos tentar descobrir como derrotar, você não pode encarar igual um D&D que você vai tentar lá e vencer, achar que vai vencer porque você tá num RPG e geralmente o herói vence. Eu cofro tudo não, tá? Isso é melhor? É pior? Depende, né? Depende do jogador, depende do mestre, depende do grupo, depende do estado de espírito de cada um, né? Tem dia que eu quero jogar uma história onde eu sou o herói, né? Tem dia que você quer uma história mais diferente. É um desafio, cara. É legal. Eu gosto. É legal. Eu também curti. Curti muito o sistema. Porque o que eu tinha experiência com ele, que igual você falou, skill-based, foi os storytelling, né? Joguei muito Lobisomem. Você tem lá todas as perícias. Eu achei bacana. Mas eu achei legal você jogar com humanos comuns, né? Um professor de uma universidade, ou um médico, um linguista. É bacana. Mas vamos lá. As regras que eu não entendi. Eu tinha passado pra você magias. Como que funciona a magia em Cof Cthulhu? Magia em Cof Cthulhu é uma exceção, não é uma regra, tá? A magia, ela não é algo que o personagem tem que aspirar a ter, mas ela é presente. Normalmente, ela é algo que vão ser mais os NPCs, tá? Porque normalmente é o vilão que tem as magias. Mas é algo que, invariavelmente, o personagem dos jogadores pode acabar tendo, tá? Então, as magias vão vindo dos tomos, tá? Que são os livros de magia. Espera só um pouquinho, que meu molequinho tá aqui. Deixa eu dar um oi aqui pra você. Sabe o que é ser youtuber com filho? Dá um oi pro Bruno aqui. Oi, tudo bom? Dá um oi pro Bruno aqui. Deixa eu falar aqui com o Titio. Então, assim, as magias sempre envolvem... Primeiro que não vai ter magia igual de D&D, soltar bola de fogo, nada tão espetacular, né? Geralmente, elas envolvem o chamado de criaturas, contatar criaturas, influenciar pessoas ou situações muito mais específicas e, geralmente, mais sutis. Tá? Lógico que você vai ter as coisas mais exuberantes, assim, mas elas não são o mais comum. Os tomos, geralmente, eles servem pra duas coisas em Kof Cthulhu. A primeira é pra dar o Cthulhu mitos. Até aí você entendeu a regra da skill, da habilidade do Cthulhu mitos? Essa é uma habilidade específica, onde te dá informações sobre o universo, informações que, em teoria, o homem não tem que saber, tá? Isso. Isso. E é onde você pode, o mestre pode acabar te dando uma informação sobre algo específico da mitologia de Cthulhu. Esses livros, que vão desde o Necronômico, que todo mundo está mais habituado a ver, a livros mais obscuros, eles têm um nível que ele pode te dar dessa habilidade e, nesses mesmos livros, aprender algumas magias, tá? O aprender magias é uma coisa subjetiva que o mestre vai te dar um tempo pra falar o quanto você aprende, tá? Talvez o livro tenha até um período específico, porque, por exemplo, você aprender de um livro é mais lento do que alguém te ensinar, que é mais lento do que uma criatura te ensinar. Então, um pacto, por exemplo, você ser servo de uma entidade que te ensina uma magia, vai ser, talvez, a maneira mais rápida de você aprender a magia, tá? Depois que você aprende a magia, você vai soltar ela, vai castar ela. Você tem um risco de falhar, a magia não funcionar, e você tentar de novo, mais pra frente, essa magia vai funcionar mesmo que você fale, só que com consequências potencialmente nefastas pra sua saúde ou pra algum efeito mental, isso sempre pode acontecer. Mas depois que esse período passa, você vai saber a magia, tá? Depois que você tem essas roladas iniciais, você vai saber a magia. Qual que é o problema? Normalmente, elas têm um custo pra você. Esse custo ou vai ser em sanidade. Então, não sei se você viu ali, né? Você tem uma perda automática de sanidade, ou seja, cada vez que você acessa esse tipo de conhecimento, você vai enlouquecendo. E você pode perder Paul também, que agora eu não sei qual foi a tradução pro português, que é o atributo. Força de vontade, talvez? Eu acho que eles colocaram como pontos de poder. Pontos de poder. Não, tem força de vontade, tem pontos de magia. Tem pontos de magia. Isso. Pontos de magia, que é um gasto tranquilo, que você recarrega à medida que você descansa. Esse é o menor dos seus problemas. Pra mim, é você perder sanidade e perder força de vontade. Isso. Você vai enfraquecendo, literalmente. Até o momento que chega em zero e você perde o personagem, tá? Então, você tem vários possíveis gastos aí. Daí, cada magia tem o seu gasto específico, né? Algumas vão gastar só pontos de... Tem pouquíssimas magias que você não perde nada de sanidade. A maior parte delas, você vai perder ponto de magia. E as mais potentes, você perde atributo. E é pra sempre. Isso não volta, não recarrega, tá? Ah, mas daí como é que o... 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 O NPC, que é um humano insano... Primeiro que ele já tá insano, então perder sanidade pra ele não é problema. E tem algumas mecânicas onde ele recupera pole, né? Esse atributo que geralmente ou é sugano de outras pessoas, ou quando ele tem um sucesso importante numa disputa de vontades com outra pessoa, tá? Então, é a maneira que você pode usar a magia. Não sei se consegui esclarecer. Sim, sim. Deu pra entender. Deu pra entender, sim. É. Então, por exemplo, no Masks, tá na sessão... Spoilers menores. Sessão 21. Agora que um dos players descobriu... Teve seu primeiro contato com uma das... Um feitiço ali, potencial. Que eu acho que eles não vão querer usar, porque ele é muito horroroso. Essas magias estão listadas no livro, ou deixa aberta a interpretação pro mestre criar da forma que ele quiser? Você tem as duas... Você tem três opções, tá? Elas estão listadas. Então, existe um capítulo específico, né? Sim. No livro que vai falar dessas magias. Tem, por exemplo, tem uma categoria de magia que é o Sumon. Que é a invocação. Isso. Você tem uma invocação genérica que daí vai especificando por criaturas e por deidades. Você pode chamar deuses também, às vezes. Daí você tem um outro subtipo de magia, por exemplo, que é o Bind, que deve ser prender ou amarrar a criatura, que é fazer ela... Você chamar ela não significa que ela vai te servir ou vai te ajudar. Você vai ter que ter uma maneira de controlá-la. Então, a coisa vai piorando. Por exemplo, você vai chamar uma criatura, você tem o custo de sanidade pra chamar essa criatura. A criatura aparece. Quando você vê uma criatura em foco de tubo, você pode enlouquecer. Então, você perde porque chamou, perde porque viu. Então, assim, magias sempre vão ter um custo alto pra você. Então, nesse capítulo, ele vai falar de várias magias. Não são só essas, mas essas são as mais clássicas. Existem variantes que são mais poderosas. Ele dá alguns exemplos ali. Então, por exemplo, você criar um tipo um morto-vivo, um zumbi. Você pode ter uma variante que cria um zumbi mais forte, por exemplo, ou que dure mais. Isso pode ficar a critério do mestre, dizer o porquê que essa magia é mais poderosa. Mas, normalmente, esse tipo de variante você vai deixar pro NPC. Ou pra entidade. A entidade, geralmente, sabe sempre as variantes mais fortes. Eu acho que é isso. E você pode criar seu próprio. No livro base, já tem uma quantidade de magias bastante extensa. E existe o Grimório também, que é um livro da Caosium, pro Kof Kutulu, que também tem. Mas daí é magia que... Tem uma dificuldade pra magia de Kof Kutulu, porque elas não têm nível. Você não consegue classificar. Você tem que ir decorando e vendo o que te agrada. E, graças a Deus, você não precisa usar tanta magia assim, porque senão é confuso. Porque tem uma outra coisa que é interessante, que apesar de você ter os nomes das magias aqui no livro, você, inclusive, é motivado a não dar o nome da magia pro jogador. Ou dar o nome que... Porque, assim, quando a pessoa vai ler isso num livro, é um livro, geralmente, de uma outra pessoa que escreveu, às vezes, à mão. E ela também tava louca. Então, é o nome que a pessoa deu pra magia. E não aquela que tá no livro de regras, entendeu? Então, até o próprio livro, ele dá uns três, quatro nomes alternativos pra magia e você é motivado a criar o seu nome específico. Então, sei lá, tem Summon Haunting Horror, né? Que é aquela criatura da escuridão. Você pode chamar a criatura da escuridão, chamar o verme que anda na escuridão. Você cria. Você cria. Porque daí, até mesmo o jogador já experiente em cópia com tudo, fica um pouco na dúvida do que ele vai ganhar na hora que ele usar. Que é outra coisa interessante também. Você nem sempre sabe exatamente o que você tá comprando quando você vai soltar a magia. O grau de detalhe que tá no livro vai de acordo com o mestre que tem de interesse de passar. Então, eu posso falar, não, essa magia vai prejudicar seus inimigos. E aí, vai deixar eles loucos, vai deixar eles mortos, vai deixar eles desfigurados. Às vezes, você não tem isso na magia descrito no livro. E que tipo de inimigo também, né? Que tipo de inimigo que ela vai ser. Que tipo de inimigo. Isso. Então, pode ser... É uma coisa interessante isso, né? De você não saber exatamente o que você tá aprendendo ali. É complicado. Ah, esse sistema é maravilhoso por conta desses detalhes. Mas, agora, outra regra também que eu tava com... Eu nem dúvida, porque eu nem cheguei a ler esse capítulo, é o capítulo do Grimório. O Grimório em si, eu já meio que avancei no que eu faço. Porque, assim, ele tem o capítulo de Tomos e o capítulo do Grimório. Isso. O Grimório, ele vai... Deixa eu até falar pra você, ó. O Grimório é onde ele fala das magias em si, tá? Isso. E daí, vai falando magia a magia. Que eu posso dar alguns exemplos aqui, se você achar interessante, mas... Acho que você já deu exemplo, né? Igual o Summer in Houghton. Isso, isso. Isso. Então, assim... É muito semelhante às listas de magia do D&D, tá? O Grimório. E ele tem as versões que ele fala, as versões aprofundadas, que também são algumas descritas no Grimório, tá? Que bate com essas coisas de magia, vai ter o capítulo de magia mesmo, se eu não me engano, que vai explicar... Eu nem sei se ele tem o capítulo específico de magia. Não, ele tem o capítulo de Tomos daí, que da mesma maneira que ele descreve as magias, ele descreve os Tomos. Os Tomos, você ficou claro pra você? Não, não entendi os Tomos. Os Tomos, eles têm essa relação com a magia, porque na descrição dos Tomos ele vai dizer quais os feitiços podem ser encontrados nesses Tomos, e isso você também tá livre a mudar, se você quiser. Ele tem uma perda de sanidade também, não sei se você lembra ali, né? Então, quando você pega um livro, você tem dois momentos de contato com o livro principais. O primeiro é aquela leitura rápida. Então, o personagem pega o livro e dá aquela passada de algumas horas que também podem ser definidas pelo mestre, tá? Não tem um tempo claro ali, essa leitura rápida. Você pode determinar o tempo que te for interessante. Essa leitura rápida, ela vai já te causar uma perda de sanidade que tá especificada na descrição do livro. Então, ele tem lá o nome do livro. Sei lá, tô com um aqui, deixa eu achar aqui um fácil aqui de exemplo pra você. O livro de Eibon, tá? Daí vai ter a historinha do livro. Então, nenhum livro é facinho de... Vai ser assim, sem um histórico por trás. Todos os livros são artefatos únicos, né? Geralmente são livros raros, livros que foram caçados, queimados. Então, tem uma história. Daí vai estar lá, perda da sanidade. Essa perda da sanidade vai ocorrer quando você fizer essa leitura inicial. Nessa leitura inicial, você vai já aprender alguma coisa de Cthulhu Mitos, que você vai ter dois números de Cthulhu Mitos ali quando você olhar a descrição. Então, por exemplo, o livro de Eibon, ele tá lá, Cthulhu Mitos mais três e mais oito. Na tua primeira lida, essa lida rápida, você já vai ganhar três pontos em Cthulhu Mitos. E já vai tomar aquele dano de sanidade, que no caso dele é 2D4. Nessa hora, você já... É legal o mestre passar um pouco sobre o histórico desse livro e o que que tá falando ali pra justificar o ganho do Cthulhu Mitos. E ele já vai saber quais as magias estão lá dentro daquele livro. Tipo, ele leu o sumário. É, ele folheou, tá? Ele folheou. Daí, você pode falar que agora eu vou ler mesmo esse livro. E daí tem lá o tempo de estudo. Por exemplo, o livro de Eibon, 32 semanas. Pra você ter um conhecimento extenso do livro de Eibon, você tem que ler 32 semanas. Ah, mas eu quero só aprender a magia. Ok, dá pra você negociar com o mestre e falar, não, você parou pra ler a magia. Daí você pode falar, ó, demorou três semanas, demorou quatro semanas. É uma coisa que pode ser usada subjetivamente. Eu acho que tem alguma regra de tempo, mas ele também favorece essa subjetividade. Mas ele dá esse tempo de estudo, 32 semanas. Quando você termina as 32 semanas, você, meu amiguinho, vai rolar de novo uma perda de sanidade. Isso se aprofundou. Mas você também aprofundou o teu conhecimento. Então tá aquele segundo número, que é o mais oito ali. Na verdade, você é inteira. Você já tinha mais três, pra mais oito falta cinco, você ganhou cinco pontos. Tá? Tá. Ficou tudo o mitos. Entendi. Ficou tudo o mitos. E isso pode se repetir. O personagem pode falar, não, eu continuei lendo. Eu vou estudar ele mais uma vez. Só que o tempo dobra. 32 semanas, vira 64. E cada vez que ele para, isso vai subindo. Outra coisa que tem na descrição do livro, que é o Mythos Rating, que eu não sei como é que deve estar em português aí, que é o número máximo do valor de mitos dele. Então, do livro de Eibon, são 33. Pra que serve isso? Primeiro, pra dizer se você sabe mais que o livro ou não. Se o teu culto do mitos for mais alto do que o livro de Eibon, ele não tem muito a te acrescentar. Então, você sempre vai só ganhar os valores da leitura inicial. Entendi. Tá? Se você é um cara muito expert, vai ler um livro mais raso, ele não te acrescenta tanto. E outra coisa que é interessante de livro é que, se você tem o tempo pra pesquisar, tipo, tem uma criatura específica que você tá querendo estudar, que você sabe que ela tá atrás de você ou que você vai ter que encontrar ela. Ah, eu parei, peguei meu livro de Eibon e tô lendo ele pra ver se eu acho alguma referência. O mestre vai rolar um D100 contra esse rating dele ali, que no caso do livro seria 33. Se der abaixo disso, você pode dar alguma pista que estaria escrita no livro. Entendeu? Então, ele substitui o conhecimento do jogador, caso o jogador tenha o tempo pra ler o livro. Bacana, que legal. Muito bom mesmo. Eu acho essa mecânica do livro bem legal. Eu também... Todas essas... Você vê, né? 21... Tudo bem, a campanha que a gente usa, as coisas vão de maneira mais progressiva, né? Agora que eles conseguiram vários livros, agora que eles estão começando a ler, agora que eles estão começando a ter medo de ler os livros, apesar de precisar, entendeu? É aquela coisa, né? Tudo é uma faca de dois gumes. Você, às vezes, precisa conhecer, mas na hora que você conhece, você se arrepende, né? Então, é o balanço complicado desse jogo. Sim, sim. E é legal porque os tomos e as magias ambos servem também como mecânica da narrativa, né? Pra você criar a história e ela ser o drive daquela história, né? De puxar, de empurrar o personagem. Tipo assim, existe esse problema específico e você vai ter que... Vocês têm que utilizar essa magia específica pra resolver esse problema, né? Isso. A gente sempre vai fazer o paralelo com o D&D, acho que porque ele é o RPG de entrada, o mais popular aí do Brasil. Apesar que tem muita gente indo atrás do Call of Cthulhu por conta do Nerdcast de RPG, né? Que é um sucesso. Isso, verdade, verdade. Que tá... Cara, eu não sei se eu vi o último, mas os primeiros que eu vi, até pelo fato de ser uma áudio-novela, é muito legal, né? É. Eu... A gente nem tem essa pretensão de chegar perto desse nível de qualidade de criação. A gente usa o Sirenscape. Eu não sei se você já viu como é que ele é. É um aplicativo, você paga uma assinatura e ele te dá... Ele te dá uma trilha sonora. Inclusive, que te permite ser usada pelo YouTube, tá? Que legal. E que dá os efeitos sonoros. E o Sirenscape, ele tá criando os módulos por mesclos ao final do Autotap. Hum, que massa, hein? Bem específico, isso é legal. É, é. Então, a personagem sabe... O jogo sabe que você vai chegar na estação de trem. Então, ele já tem os barulhos do trem. Sabe? Ele vai seguindo essa... É mais uma coisa pro mestre apanhar mexendo, né? Mas... Mas, à medida que você vai aprendendo, fica bacana. É, porque quando eu narrei Call of Cthulhu, eu coloquei... A gente jogou em casa, eu coloquei uma TV. Nele, eu conectei o Deezer, no caso, com uma trilha sonora de terror cósmico e tal. E no celular, eu tinha um aplicativo que dava... Eu nem lembro o nome do aplicativo. Acho que deve ser RPG Sounds, uma coisa assim. Onde ele dava algumas coisas. Daí, eu selecionei lá, sei lá, choro de criança, riso de fantasma, portão fechando. Coisa assim, pra criar o ambiente. Mas, que legal. Então, assim, só pra gente recapitular. As magias são coisas poderosíssimas, né? Até porque os personagens são humanos comuns, simples. E eles não tem, não existe uma classe mago, né? Não, não existe uma classe mago, tá? Migue, senta lá um pouquinho agora, deixa o papai terminar. É, é assim. Não existe, tá? Não existe. O que você vai encontrar com alguma frequência são os cultistas. Porque, assim, primeiro que não tem classe em Coff Kutu. Tem as ocupações, onde as ocupações, elas são um conjunto de habilidades. Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, piloto. O que o piloto tem? Tem navegação, tem voar avião, tem percepção. É um conjunto que já vem pronto, mas que você pode criar também, sabe? É um conjunto de seis ou sete skills, agora não lembro de cabeça. Se separar para olhar elas todas, elas são uma combinação de um número determinado de habilidades. Sim. Que definem mais ou menos o personagem. Mas você vai ter o ocultista, por exemplo. Ah, não. O ocultista solta magia? Não. O ocultista sabe sobre o oculto. Saber magia é uma coisa que, eventualmente, você vai ser um médico que aprendeu a fazer um feitiço. Você vai ser um detetive que aprendeu a soltar um feitiço. Mas não tem o mago, da mesma maneira que não tem o guerreiro. Cada um tem uma profissão, tem um estilo de vida. E que daí é inserido nesse universo infernal do Coff Kutu e a pessoa vai se moldando por ele. Mas não porque a pessoa é uma... Até porque qualquer jogador que fala assim, não, eu quero ser mago, o cara vai durar duas sessões. Não faz. Fica louco e perde o personagem. Exatamente. É bem isso mesmo. E é legal porque, como a gente falou, a magia pode ser o objetivo da aventura, o objetivo da campanha é aquela magia em específico, né? Ou o tomo. O tomo também é bastante importante. Isso. Dá para o cara criar. Legal, entendi as regras então. Porque o restante das regras, pelo que eu li no livro, são todas muito simples, né? De você aprender. Porque são as perícias. As perícias são baseadas em porcentagens. Você vai jogar um D100. Se você tirar abaixo do valor, você vai ter o sucesso, né? Isso. Se você tirar acima do valor, você vai ter a falha. Isso. E é basicamente isso, né? Você é grado a ter o sucesso, né? Você pode ter um sucesso ordinário. Eu não sei como é que ele traduziu. Mas um sucesso marginal, um sucesso difícil e um sucesso extremo. Isso. Baseado em quão baixo você rolou. Porque daí isso pode servir como um critério de desempate, né? Sei lá, você está tentando me achar, estou tentando me esconder. Nós dois tivemos sucesso. Quem que teve o sucesso mais importante vence. Isso. Baseado em metade do valor. Metade ou um quinto. Ou um quinto. Aham, exatamente. Então ele é um sistema fácil de você aprender. Sim. Eu acho fácil. E até essa parte aí eu aprendi, consegui passar para os jogadores. Eles dominaram assim os personagens em, sei lá, 10 minutos de sessão. Já estava todo mundo entendendo, compreendendo a mecânica. Foi só o lance das magias realmente que eu não me aprofundei. Vão ter alguns detalhes. O da magia, mas eu falo assim, para o mestre que está começando, não se preocupar tanto com magia. Porque, especialmente para a aventura pronta. Eventualmente o NPC vai ter uma ou outra. Você vai ler aquela lá e está resolvido para aquela situação. Na hora que os personagens começarem a ter, dificilmente, a não ser que seja específico para a história ali, mas você vai ter aquela situação que às vezes você tem que estudar aquela situação. Você não precisa ler a regra toda. Da mesma maneira, combate. Você me falou que tinha algumas vezes. Combate, ele é simples. Tem uma ou outra coisa que é mais chatinha. Eu, particularmente, não gosto da regra do full auto, do tiro contínuo. Eu acho uma regra bem complicada. Bem complicada, que você faz por salvo de tiros. Você tem que dividir sua habilidade por 10. E isso vai ser quantas vezes você pode fazer. Quantos tiros faz por salvo? Você pode fazer a quantidade de salvo até igual ao máximo de capacidade de tiro da arma. Aí começa a virar uma... Se você quiser, eu te falo. Mas, assim, ela começa a virar uma salada ali que a coisa desacelera. Para mim, até agora, não foi um problema com 21 sessões porque não apareceu ninguém com uma Tommy Gun. O meu jogo é em 1920, né? Com aquelas Tommy Gun, né? Aquelas metralhadoras que têm aquele magazine redondo na frente, né? Aquilo que vai aparecer e, pelo menos, até agora não apareceu. Eu tive que ler umas 4, 5 vezes para tapar porque vai que algum player resolve correr atrás dessa porcaria, dessa arma. Eu vou ter que saber. Mas não aconteceu. E perseguição, tá? Perseguição, não sei se você leu a regra. Então, perseguição é um negócio que eu não li. Eu nem selecionei aqui nas minhas dúvidas porque eu imaginava que fosse algo simples. Eu não imaginava que poderia ser algo complicado ou complexo. Na primeira vez que você lê, vai ser estranho, tá? Eu não consegui fazer a perseguição da maneira... correta, que é a que eu gostaria, porque a perseguição não é algo legal de filmar. Eu não achei ainda a melhor maneira de... Porque talvez seja a única hora que você precisa de um acessório visual, diferente do D&D, de novo, né? Você não precisa de um grid, normalmente, para ver combate. Você não precisa de um cenário para mostrar para o player porque a maior parte é descritivo, tá? Lógico que você pode usar o grid, mas vai ser muito mais para efeito visual do que a necessidade, como se fosse um wargame, assim, né? Como é essa faceta do D&D, né? Mas a perseguição, você precisa ter um contador. Você precisa ter os espaços, você precisa mostrar quem está na frente, quem está atrás, porque daí o personagem que está fugindo anda um, o personagem que está perseguindo anda dois, por exemplo. Ah, daí encontra um obstáculo. Ah, você vai rolar uma perícia para passar por esse... Ah, falhou essa perícia, você ficou parado nesse round, o cara andou dois. Então, ele é... Eu achei essa regra muito legal, muito legal mesmo. Eu tive que entrar em fórum para ver algumas dúvidas, porque depois, se quiser, depois a gente senta e conversa sobre perseguição, mas eu acho que dessa aí vale você dar uma lida primeiro. Aham. Porque é uma mecânica que nenhum outro jogo tem. Perseguição é uma coisa particularmente interessante quando você está vendo um filme e particularmente chata quando você está fazendo um jogo de RPG, porque você não tem muita mecânica. Ah, sei lá, se na D&D, um tem velocidade de 30, outro 30, e aí? Você tem que ficar meio que tirando da cartola o desafio. E esse jogo tem muito certinho como você correr com uma perseguição. Entendeu? Tanto de carro quanto a pé. Porque assim, ok, está correndo em uma linha reta, é uma perseguição chata. Está o monstro correndo atrás de você em uma linha reta, o monstro te pega. Mas não, entrei na casa, a porta está trancada. O que você fez? Ah, eu abri a porta com a minha habilidade de destrancar a porta, eu chutei a porta. Ah, não, eu pulei pela janela. Você vai tendo desafios de habilidade que podem te ajudar ou te atrapalhar. Ah, eu tranquei, ah, eu pulei a janela e derrubei um armário para fechar o bicho atrás. Daí é o bicho que vai ter que rolar. Tem uma mecânica que os jogadores alternam com o perseguido, alterna com o perseguidor, que você cria obstáculos na hora. Então, fica um pouco da emoção da perseguição é que o próprio jogador cria um obstáculo para o seu adversário e vice-versa, que tenha contexto na situação. Ah, está tendo uma perseguição de carro. Daí está na vez dos jogadores criarem o obstáculo, eles podem enrolar. Se eles tiverem sucesso, eles podem criar um buraco na rua, na narrativa, entendeu? Ou uma vaca cruzando a rua. Sabe? Uma coisa assim que envolve uma dificuldade para o perseguidor ou para o perseguido. É mais complexo. Eu achei uma regra um pouco mais complexa, mas depois que pega, eu achei ela muito interessante. Só que eu ainda não tive a oportunidade de usar ela muito bem por conta dessa dificuldade do uso visual, que eu ainda não sei como implantar. Eu pensei em usar o Roll20, eu não sou tão bom em usar o Roll20 ainda. Talvez seja a hora que eu vou usar o Roll20 para poder fazer a perseguição, sabe? Entendi. Porque assim, eu li ela por cima, eu vi esse lance dos pontinhos, da diferença, quem está na frente, quem está atrás. Eu pensei, ah, é rolar sucesso e acerto e ver quem consegue chegar. Eu não imaginava que ia ser... Isso é inserido num combate. Isso é bacana porque ela é inserida dentro do combate. Então, você pode ter um combate em perseguição. Aí deixa um pouquinho mais difícil. É, é, é. Então, porque, por exemplo, porque não, o cara está fazendo a perseguição de carro, vai ter um dirigindo, e o resto? O resto está lá fora atirando. Está olhando para trás, atirando no carro de trás, por exemplo. Então, isso tem que estar inserido. Tem que estar inserido. É verdade. Ou até mesmo a pé, né? O cara deu um soco, se livrou. A pé, está atirando, está atacando coisa, sei lá, né? Você tem várias maneiras de... Então, ela tem que estar... Ou então, tem um grupo que está brigando e um saiu correndo, então, o grupo se dividiu, né? Um saiu correndo, o outro continua brigando. Isso tem que estar inserindo dentro do round. Que para a Cofre Couture também, o round também não tem um tempo fixo. Esse round pode durar 30 segundos, um minuto, seis segundos, igual o D&D. ele é muito... Por não ser um jogo de combate, ele é muito mais subjetivo nas suas definições de regra. Sim, é. É, porque ele é um jogo muito mais narrativo, né? Do que... Isso, isso. De combate e tudo mais. Legal, Bruno. Brigadão pelas dicas aí. Eu vou... Eu não sei quando esse nosso bate-papo vai ao ar. Eu vou gravar também uma partida solo do Call of Cthulhu, daquele... É perdido nas chamas, né? Aventura solo. Sim, 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 sim. Então eu vou jogar ele, só que eu tô dependendo de um detalhe pra eu começar a jogar, que eu quero fazer uma moldura na tela, deixar bonitinho, né? Antes de iniciar. Tá bom, tá bom. Então assim, talvez a pessoa que esteja assistindo vai ver essas regras aqui antes de eu começar a jogar, ou, né? Ou depois... Você que manda, você que manda. Cara, estamos aí. Eu nem... Na hora que você me perguntou, nem foi na intenção de fazer um collab aí, mas estamos aí. um desafio nosso, porque a gente é mega corrido. Imagino que você também... Você é professor? Sim, sou professor. Professor, né? A gente é mega corrido. Eu queria fazer mais de um vídeo por semana, já dá trabalho fazer um por semana nosso, que é o nosso jogo. Eu queria fazer um... Era justamente esse tipo de coisa que eu queria estar fazendo, sabe? Assim, discutir regra, falar outras coisas e não só chegar jogando, sabe? Aham, sim. Então foi bacana que deu a chance aí. É, legal, né? Então agradeço aí pelo convite, cara. Agradeço mesmo. E o pessoal que quiser ver um gameplay chamado de Cthulhu, chamado de Cthulhu ou RPG, que é diferente do Nerdcast. E no Nerdcast eles fazem o negócio como se fosse um sistema D20, né? Onde todas as habilidades é rolado no D20. Então vai lá. O que é o nome do canal de novo? Chulhazink. Um dia eu explico, já falei. Vai estar na descrição, vocês vão lá. Vai estar na descrição. É toda quarta-feira que vocês fazem ao vivo? Toda quarta-feira a gente faz ao vivo. A gente começou transmitindo pelo Twitch, hoje a gente está transmitindo mais pelo Face, ao vivo, e daí na quinta ou na sexta, dependendo da disponibilidade da galera, a gente já joga para o YouTube. Legal, legal. Vale a pena. Começamos presencial, tá? Uma coisa que é interessante, a gente começou presencial, é óbvio, eu falo sempre, os primeiros cinco episódios a gente teve uma curva de aprendizado para fazer, porque é uma coisa que eu não vejo muito canal brasileiro, nem americano, fazendo esse presencial igual a gente faz. Eu achei que praticamente ficou bacana desde o primeiro, mas tem uma curva, até o quinto ali a gente apanhou com alguma coisa de som, depois a gente ficou bom de fazer, eu achei que ficou legal, daí veio a pandemia, tivemos que reaprender de novo a fazer isso, fazer isso cada um na sua casa. Eu tô querendo narrar uma aventura de Call of Cthulhu para uns amigos, eu tô pensando como que eu vou fazer, que nem você falou, no Hall 20, tem o chamado de Cthulhu, tudo, eu abri lá, dei uma olhada na ficha do personagem, achei péssimo para você conseguir visualizar ela, e tô vendo como que é. Dá para a gente conversar depois, porque a gente tá usando isso só para roger, né? A gente tá usando o zoom com o OBS. Ah, massa. O OBS consegue puxar o zoom, mas assim, não sou eu que sabe essa parte, é o Bo, que tá no jogo, é ele que fez isso aí para nós, é o cara da tecnologia do grupo. Legal. Mas beleza. Beleza, cara. Beleza, então, eu vou jogar o jogo solo, aí lá vai aparecer a criação de personagem, essas regras básicas aí que a gente falou que elas são bem básicas, né? Eu imagino que lá não deve ter magia, essas coisas, talvez apareça depois. Eu joguei bem pouco se tiver vai ser muito pontual, se tiver vai ser pontual. Bacana, então. Obrigadão, Bruno. Beleza, meu amigo. Valeu, cara. Aquele abraço. So, no second thoughts, não vamos para Camelot. É um lugar idioma. Valeu. Obrigado.